Boa tarde pessoal, vamos lá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, geografia, vamos aí só sobre os produtos que estão aí na pauta das comparações do Brasil, mas também os produtos que fazem parte da alimentação básica da população brasileira, que de certa forma não estão muito na parte da exportação, mas serve para alimentar a população e desenvolver o comércio interno. Então, na aula passando, nós falamos sobre o café e a soja, nós vamos dar continuidade, falando, não sei se está seguindo o mesmo, o mesmo estudo que está com o de vocês, porque eu li o de vocês no início, então vou retrasar. Eu fiz esses slides pelo livro de vocês, mas consegui um livro novo, até lá, eles que deram, ele já é 2016, esse de vocês é 2013. Então, vamos falar aqui da cana de açúcar, todos os slides, os produtos eu fiz bem, bastante pequenos, não há necessidade de fazermos mais grandes, porque a gente vai falar o básico, ou seja, o que é o mais importante sobre o produto. A cana de açúcar, gente, como vocês devem saber, vocês já sabem disso, foi o produto que foi trazido para o Brasil, ele foi trazido para o Brasil com a intenção de colonizar o Brasil. O primeiro produto realmente que foi produzido do Brasil e que foi através da cana de açúcar que o Brasil foi colonizado. Os colonizadores, porque eles trouxeram ele, o produto, para que a partir daí eles pudessem produzir em grande escala, nos grandes latifundiários, com a intenção de vender para a Europa. A questão do lucro, o objetivo era esse. É uma agricultura, uma agricultura, por quê? Então, o produto, ele é produzido, somente ele, numa grande extensão de terra, com o único objetivo, a exportação. É um produto muito importante para o cenário, para o cenário de exportação do Brasil, continua sendo bastante, bastante importante para nós, já foi, como o produto que deu origem à colonização do Brasil, sendo que o Nordeste foi o principal local para a produção de cana de açúcar no século XVI, mas que hoje, a cana de açúcar, ela é mais desenvolvida na região do Sudeste, certo? No Nordeste, eu tivemos, mas a maior parte é na região do Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo, que somente São Paulo, sozinho, produz 60% no Brasil, todo junto, total brasileiro. Então, São Paulo é o grande produtor nacional. Lembrando também, pessoal, que a cana de açúcar, ela, durante muito tempo, foi o produto que deu à Nordeste, que deu à Nordeste, que transformou a Nordeste em uma região heterogênea, mais rica do Brasil, até a superfície de ouro na região de Minas Gerais, que Minas Gerais se tornou, né? Aliás, não é Minas Gerais, a região do Sudeste do Odense, então é uma região mais rica, né? E mais procurada devido à vegetação de ouro. Mas, o preço realmente da produção foi a região Nordeste, principalmente na região da Zona da Mata. Então, gente, foi trazido à Ásia, né? Foi traduzido pelos portugueses. E o Brasil, pessoal, olha só, o Brasil, você observa que todos os produtos do Brasil se destacam entre os maiores do mundo. Nós já vimos que o café, o Brasil, na soja, o Brasil é o segundo maior, principalmente atrás dos Estados Unidos. E na cana de açúcar, o Brasil é o quê? O maior produtor mundial de cana de açúcar, que é cultivado principalmente no Estado de São Paulo. Então, hoje, a indústria da cana, ela é principalmente para o desenvolvimento não só da produção do açúcar, né? Mas também dos alimentados também, como a madura, o mel, o álcool, também muito, muito utilizado. A indústria, a indústria, a indústria, as energias demais, principalmente a questão do etanol, né? Isso lá, os automóveis, como combustível para os automóveis. É tanto que hoje, a maioria dos automóveis, eles são, se não todos, acho que são todos os automóveis são complexos. São complexos, ou seja, eles aceitam o uso da gasolina e do álcool junto, né? Ou só a gasolina e o uso dos dois ao mesmo tempo. Então, é um produto bastante procurado, né? Bastante aceito na indústria nacional, certo? E no banquinhos está assim, depois do que São Paulo está aqui mais para a nossa cena de açúcar, para armar Minas Gerais e Pernambuco. Vamos falar do arroz, nós temos aqui uma imagem, para quem nunca viu aquela plantação de arroz, aqui é a mais difícil da nossa região, mas tem, é porque tem locais que é de margem, né? Que acumulam a água, e o arroz tem que ser realmente um local bastante úmido para montar arroz. Não dá para montar arroz numa terra seca, assim, que seca muito facilmente, não. O arroz, ele é cultivado em áreas baixas, em áreas que são alagadas, em áreas que são realmente bastante úmidas. Por isso que aqui na nossa região a gente não vê muito uma plantação de arroz. Aqui na, aqui próximo, nós já, inclusive meu pai, ele plantava arroz, né? Só para o consumo mesmo, porque dentro das roças, lá na roça, lá na roça do interior do campo, tem umas áreas que ficaram alagadas durante boa parte do ano. Então, era propícia para o cultivo da arroz, mas hoje não é mais. É, as coisas que mudaram, não tem mais como plantar arroz lá, porque secou. Ou seja, lá, a gente, com o tempo, a gente sabe que mudou muito a questão das chuvas na região Nordeste, né? Cada vez mais, a gente está menos e mais desordenadas. Então, não há muito mais com o tipo de arroz aqui na nossa região. O arroz também, assim como a cana de açúcar, ela já é da Ásia, gente, da Ásia. O arroz é um produto básico, a gente sabe que é básico. Toda alimentação, não só no braço dele, mas de todo, todo mundo. É um alimento básico, né? Na mesa do braço dele, o arroz e o feijão é básico. Mas está na mesa de quase todos os braços dele, todos os dias, né? Isso, arroz e o feijão. Os maiores produtores do globo, ou seja, os maiores produtores de arroz do mundo, é a China, certo? Geralmente são países asiáticos. A China, a Índia, a Indonésia e Bangladesh. O Brasil é o maior produtor. Olha o Brasil, é só se destaca em todo. O Brasil, na parte, é por isso que a parte europeuária brasileira é um destaque mundial. O Brasil se destaca em quase todos os produtos. Quando não é o primeiro, já o melhor é o segundo ou o terceiro, ainda os maiores. Então, o arroz fora da asa, o Brasil é o maior produtor de arroz, certo? Fora da asa, o Brasil é o maior produtor. No Brasil, há duas variedades principais de arroz. O arroz de base ou irrigado, e o arroz do sequeiro. O arroz do sequeiro, o arroz de base, é o arroz que é cultivado naquelas áreas que são mais alagadas, né? Que são mais, mais úmidas, né? E o arroz do sequeiro, nas regiões que são geralmente mais, que não tem muita, muita umidade. O Rio Grande do Sul, gente, é o maior produtor de arroz do Brasil, com 45% total nacional. Servido pelo Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão e Santa Canaí. Vamos agora no trigo, pessoal, é só lembrar do trigo, é uma imagem muito bonita, né? O trigo, ele parece um pouquinho com arroz, né? Depois que ele tá já nas sementinhas, ele parece um pouquinho com arroz. Mas o trigo, apesar de ser um produto essencial também pra alimentação, né? Nossa, porque ele é uma matéria-prima, vai um sério de produtos, né? Como pães, ovos, né? E ele é um cereal muito importante desde milenar, né? Milenar, sempre existiu desde o primórdio do trigo, sempre foi cultivado. O trigo também, gente, é o originário da Ásia. Mais uma vez, o plantão originário da Ásia. É um plantão essencial, como a gente não acabou de falar. É cultivado tradicionalmente em clima temperado, ou seja, em clima frio no Brasil. Ele se vem juntando. Algumas regiões que não é tão, que não tem clima temperado, tá começando a produzir o trigo. Mas a sua maior produção é justamente no Rio Grande do Sul. Paraná, em primeiro lugar, com 60% da produção e Rio Grande do Sul com 27%. Justamente porque pega lá na zona, pessoal. Pega um pouquinho da zona temperada pro ovo, que é área, onde, no caso, as quatro distrações da Rolanda são bem definidas, e o clima é mais frio, certo? É o clima sub-topical. Então, ele é mais frio dessas regiões. Servimos pelo estado de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Lembrando que o Brasil não é algo suficiente. O Brasil importa muito o trigo. Por isso que, muitas vezes, o bolso se torna mais caro, o produto derivado do trigo se torna mais caro. Faria do trigo, justamente por conta disso, o Brasil importa da Argentina e também dos Estados Unidos. Então, o Brasil não é algo suficiente na produção do trigo. Precisa importar, ou seja, comprar de forma. O algodão. Pessoal, o algodão tem uma lembrança muito boa do algodão. De um lado, não lembro assim. Ela é boa porque ela é da minha infância e, por outro, ruim porque ela é da minha pobreza. Meus pais, eles plantaram algodão. Nessa região nossa aqui, pessoal, do centro do sul do Piauí, o Piauí já foi o mesmo produtor de algodão, certo? Depois apareceu uma paga, que você nem sabe de onde veio essa paga, e o algodão deixou de ser produzido. Mas estava altando, mas estava altando a produzir. Inclusive, na casa dos meus pais, na verdade, eu já tenho dois que pegaram algodão. Toda vez que eu vou lá no centro, um desses carbozinhos aqui, que já é um capuz de algodão, tem uns carbozinhos que a gente, é a patrinho mesmo. A gente passava a ver todos os caras sem algodão para poder colocar nos sacos, para poder vender. E foi uma época de pós-caridade. Meus pais eram muito pobres, ainda são pobres, mas era o pior. Mas essa época foi uma época em que eles conseguiram juntar o dinheirinho, porque com algodão, a gente estava comprando também básico para esse material para a produção de tecidos. Então, a gente vendia daí, e foi isso que conseguiram juntar o dinheirinho e comprar a casa que a gente tem hoje em nossa cidade para gastar algodão. Certo? A casa dos meus pais comprou aqui em Santa Cruz foi porque juntou o dinheiro, a divida com a produção de algodão e conseguiu vender e comprar essa casa. Certo? Então, estou falando isso para vocês verem uma que nós já tivemos, uma produção inclusive aqui na nossa região, na antiga Santa Cruz do Estreio, essa região aqui a gente plantava, mas só plantassem muito algodão. O algodão é produzido no Brasil, porque é produzido no Brasil, destina-se a exportação e as produtos de tecidos. Certo? Ou seja, ele é destinado a exportação e também para os produtos de tecidos. O algodão, gente, é muito antigo, ele é milenário da pele, ele é anteriores do trigo. Tradicionalmente, acredita-se que ele surgiu na África, só que existe discordância. África é a piaça, certo? Mas não se sabe exatamente o local originário do produto, mas ele é bastante antigo. O algodão é produzido principalmente nos estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Maranhão. E lembrando que além da ducha, a pesquisa também serve para folios e inclusive também produtos de beleza. Certo? O algodão. E a folha do algodão, existem estudos, inclusive, sobre as propriedades medicinais do algodão. Inclusive, ele não chegava em consenso ainda de que ele não sabe exatamente se é a folha ou se é o próprio fruto. Antes de criar o algodão, tem um fruto aqui dentro, que ele é bom para vários problemas de saúde. Inclusive, para problemas inflamatórios. Estão passando até no estudo, realmente para descobrir qual é os benefícios do algodão. Mas são muitos benefícios. O feijão também. Pessoal animado do feijão, que todo mundo conhece nessa região nossa aqui, o pessoal produz muito feijão. É um dos produtos que mais os agricultores produzem na época dos estacionais, as épocas de chuva, né? Temos em inverno, verão. Temos período chuvoso, período seco. Então, assim, na época do período chuvoso, o pessoal planta bastante feijão, né? E são um dos produtos que os agricultores, os pequenos agricultores, cultivam para o abastecimento, tanto das famílias, como o abastecimento interno, né? Para vento, comércio. Então, o produto básico também, na alimentação do nosso, não faz parte do nosso mês, a gente está na mesa do Brasil todos os dias. Então, ele é produzido quase simples, gente, em pequenas propriedades. Ou seja, não é produzido em grande escala, para exportação. Geralmente, é produzido nas pequenas propriedades, mas, para o abastecimento interno. Acredita-se que ele foi domesticado há mais de 1.000 anos, né? Inclusive, os primeiros produtos, né? Que foram domesticados pelos americanos. O feijão, o feijão e o rio. É produzido principalmente no estado de Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, São Paulo e Ceará. O cacau. Olha só o cacau. Olha só o fruto do cacau. O cacau também é uma matéria-prima básica para a produção, assim, para a fabricação de produtos derivados que vai dar o quê? O chocolate, por exemplo, aborros, doces, né? E uma série de outros produtos, inclusive, também produtos de beleza, né? Cosméticos, óleos, xampoos, cremes. Então, por aqui, hoje, lá da América Central, lá da própria América, e do Norte, lá da América do Sul. Foi lá da Amazônia, lá do Sul da Bahia, onde houve, inclusive, uma época, houve a época, é só chamada época do cacau. Foi lá no começo do século XX, por volta do século 1903 até 1918, mais ou menos, esse período, houve, assim, uma expansão da amazônia, como um cultivo de cacau, na Bahia, né? Que foi um produto que se exportou bastante no mercado da explotação, tinha uma borracha. Naquela época, também, a borracha estava no período da montagem, estava no auge, no Brasil, no século XX. E o cacau também. O cacau, que se veio na Bahia, onde se desenvolveu bastante, graças ao cultivo sobre a árvore, o cultivo lá de áreas sobre áreas. O sombra, geralmente, é plantado debaixo de árvores, ou seja, em locais que ele tem, tem uma floresta, tem uma ala de matagal, ele é plantado debaixo dessas árvores mais altas justamente para ficar na sombra. esse estado produz cerca de 55% do total nacional, ou seja, a Bahia produz 55% do total, seguido pelo Pará com 40%. o fumo, o fumo, o tracionamento do fumo está lá, com as margens, também na nossa região, a região da Bahia também sendo substituída na produção de fumo, é uma produção plantada bastante, principalmente, junto, no período da colonização, na época em que iniciou a colonização através do cultivo da canela, o fumo também já era cultivado. ele é produzido no Brasil e é destinado, basicamente, para quê? para a fabricação de cigarro, para a fabricação de cigarro. Ele é uma folha, ele é colocado, ele é pressada, é enrolado, bem pressada, colocada para secar, quando seca, ela é pinturada, quando tem para as pessoas, as pessoas mais dormindo, ao fumar, esse fumo aí, sem ele se transformar em ducha. ela é colocada para secar, ela é feita e fazia os dois com o fruto, e picava bem pequenininho, colocada no cachinho. Especial, pessoal mais antigo, atamar, mais antigo, eles usavam mais essa forma, eles sempre levavam a indústria, o fumo é feito em casa, nos quitar de casa cultivar. Então, eles têm alguns locais que são cultivos. Os principais produtos, na nova vez, os principais tradutores, os fumo é o Iubilano Sul, Santa Catarina e Paraná. A uva, gente, olha só, a uva, muito bonita a plantação de uva. No Brasil também, o Brasil se destaca na produção de uva também, não somente de uva, mas de frutas. O Brasil também é um grande produtor de frutas, produtor e exportador, um dos maiores do mundo. Então, o Brasil, produz também muitas frutas, entre elas, a uva no destaque também. No Brasil, a gente vai ver que ela é mais cultivada no Rio e no Sul, certo? por conta da questão do clima, mas também vem crescendo bastante as regiões ribeirinhas do Rio São Francisco, principalmente do estado do Pernambuco. Inclusive, a uva em Caroço, é muita data produzida aqui, em Pernambuco, lá nos vales, próximo ao Rio São Francisco. No Piauí também, já há produção de uva no sul do estado, certo? Vem crescendo bastante, porque a gente chama nova fonteira agrícola de cultivo de uva e também de soja. Então, o estado do Rio Grande do Sul, olha só, 53% da produção de uva negra é da fabricação de sucos e rindos. O estado do Rio Grande do Sul, nessa época, ele veio no Rio Sul, isso veio, aqui foi a pressa, até vou fazer esse debate. O Rio Grande do Sul produz mais da metade do total cultivado no país, entre Pernambuco e São Paulo. Então, o mínimo mundial, olha só, esses dois itens aí da alimentação em base da alimentação da população brasileira, não tem um livro de vocês, mas, como eu disse, nós vamos seguir um livro mais novo. Então, vai falar sobre o quê? Produtos essenciais. O milho, ele é essencial tanto para a alimentação nossa, quanto para a alimentação dos animais. Então, é tanto para a alimentação humana, essencial, como também para os animais. Ambos são originários do continente americano, todos os dois, foram domesticados e eram bastante consumidos pelos corpos pré-colombianos, inclusive os indígenas, que utilizavam muito a mandioca. Foi justamente para os indígenas que os portugueses e os próprios falantes brasileiros começaram a utilizar a mandioca. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, atrás somente dos Estados Unidos, gente, e da China. Sua produção se acertada pelos Estados de Mato Grosso, Pará, Mato Grosso, Sul e Goiás. A mandioca é muito presente na alimentação dos brasileiros. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial da Nigéria. Destaques para Pará, Paraná, Bahia e Maranhão. Frutas, olha só. O Brasil também muito que vocês não têm. Vem falar. Arranja, mas o Brasil se destaca. Uma produção de banana, 21,9%. Arranja, 21,3%, uva, 8,8%, abacaxi, 8,4%, maçã, 5% e ganancia, 4,0%. Os seis principais da fruta, juntos, com 170,1% do valor da produção nacional. Olha só, o dinheiro aí, 26,5 bilhões, né? Produção em 2015. O Brasil é o terceiro valor do mundo mundial de frutas, com cerca de 45 milhões de toneladas ao ano, dos quais 65% são consumidas internamente e 35% são investidas no mercado externo. a laranja é o destaque do Brasil. O Brasil, o pessoal, é o mais exportador de suco de laranja do mundo, certo? Fazemos uma produção de laranja muito grande no Brasil, principalmente o estado de São Paulo. O Brasil continua a ser o maior produtor mundial de laranja e o maior exportador de suco. O Brasil, nesse caso, é o maior produtor mundial da fruta e o maior exportador de suco de laranja. A principal região montoura é São Paulo, mais de 70% da produção está em São Paulo. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor e também o maior importador. Ou seja, é o segundo maior produtor mas também é o maior importador do fruto da fruta. Ou seja, ele exporta, mas ele produz o gás, mas ele tem que importar. Pecuária, gente. A girassol gás também se destaca na pecuária, que é a pecuária criação de animais. Todos os tipos no Brasil na produção de gás, criação de gás, galinhas, aves. Então, no Brasil, no Brasil, no Brasil, é um país industrializado ao mesmo tempo em que é um dos primeiros lugares de produção de carne do mundo. Por isso que todas as falavam digamos os tipos da produção do gado do vinho, suíno, criação de povos, galinhas, aves. Então, a pecuária exerce muito grande relevância nas explorações brasileiras, além de abastecer o mercado interno. É uma atividade desenvolvida em áreas rurais, que é constituída a criação de animais, com o objetivo de comercializar e suprir o assinamento dessas cidades da família e do criador. tanto é importante para o consumo interno como nas explorações. Aqui são os principais grupos de que nós vamos ter no Brasil e suíno, criação de povos, ovinos, criação de oveiras, cabrinhos, cabras, águas, carros, frangos, cotólogos, enfim, todas as espécies de águas que também é um Brasil que está na exportação também desses produtos desses caras aliás. Estrutura fundiária, pessoal, eu vou falar de uma forma muito bem, bem simples e fácil para você entender. Estrutura fundiária o que é? É como a terra está organizada no Brasil. É como essas propriedades alíquas elas estão distribuídas. Ou seja, a gente, eu quero que vocês entendam, gente, que no Brasil há uma grande concentração de terras, ou seja, tem terra demais na mão de poucas pessoas. Ou seja, o Brasil, a parte dessa profunda área, ela é, ela é, está em um país que mais se concentra terra no mundo. Enquanto que tem gente que tem um braço de terra nem mesmo para enterrar o seu caixão, ou não para colocar lá, para descansar, na vida eterna, tem pessoas que têm terra que vai para um estado inteiro, como um estado de Sergipe. Terra demais para uns, terra de dentro para outros. e terra no Brasil, a gente sabe, vale muito dinheiro, né? Vai comprar um terreno, você vê o preço do terreno, 30, 50 mil reais. Quem é o ecólogo tem que comprar um terreno de 30, 50 mil reais? Não tem. Então, existe uma concentração, existe um domínio da terra no Brasil sempre existindo, desde a época da colonização. O Brasil foi dividido em lojas de terra, chamadas de cartões hereditárias, no qual uma pessoa ficou tomando um loto todo enorme. Então, isso aí gerou uma consequência grave para os países. Tem gente com terra demais, enquanto tem outros que não tem nada. reforma agrária, deixa eu finalizar aqui, pessoal, vamos falar de reforma agrária. O que é reforma agrária? Esse nome é antigo, vem desde a época dos gregos, romanos, enfim, das primeiras civilizações lá do Niceno, da civilização Niceno, da civilização minóia, onde o povo lutava por terra. Essa questão da terra já é tão séria que gera conflitos. Por quê? Enquanto que um tem terra demais, as famílias mais abastadas, as famílias mais ricas têm terra demais, enquanto as pessoas que não têm. E a reforma agrária é justamente isso, é distribuir terra para quem não tem. Então, a reforma agrária é um conjunto de ações, medidas voltadas para garantir a distribuição justa das terras. Certo? E como é que isso é feito? Eu posso chegar e pegar a terra uma pessoa que é adora e fica com ela para mim? Não. O governo faz o seguinte, ele compra a terra, certo? Daquela pessoa particular, ou seja, tem uma terra. Eu tenho uma terra muito grande, uma grande propriedade. Aí o governo não está produzindo nada. Então só a terra, ela está lá vendendo muitos para mim, no futuro, vender, mas assim, ela não produz nada. Então o governo vem me dar para a porta, olha, eu vou comprar essa terra tudo aqui para eu distribuir para as pessoas que não têm. Isso é reforma agrária. e foi o que aconteceu desde o ano de 2003 para cá, o movimento chamado de assentamento do Brasil todo. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, perto de mim, que tem um assentamento parecido, que tem um assentamento separador e tem vários outros assentamentos. O que é ali, gente? É reforma agrária. Foi o governo fez. Ele comprou a terra e distribuiu para as pessoas. Então isso é reforma agrária. Ele não vai tomar a terra, ele não vai comprar a terra, ele não vai comprar a terra, o governo compra a terra e distribui para quem não tem. Certo? Então isso aí eu chamo de é reforma agrária. É uma divisão justa da propriedade. Como John Lugo dizia, nós nascemos com direitos alienáveis, ou seja, direito que não possa ser tomado por ninguém. Direito à propriedade, direito à vida e direito à liberdade. Então quando eu digo direito à propriedade, todo mundo tem direito de ter um local para viver e sustentar a sua família. E o governo tem que garantir isso. Já que as terras estão nas mãos dos poderosos, dos mais ricos, então o governo tem que fazer a sua parte, tem que distribuir para quem não tem. Certo? Então aqui pessoal, vamos ver aqui as páginas. E você vai responder 117, 123, 125 e 129 no livro de vocês. Tá certo? Vão responder e até a próxima aula. Que vai ser agradável por convite. E boa tarde a todos.